Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Watch Dogs Legion! Vocês estão vendo aqui a pobreza em Londres? Nós estamos aqui numa Londres com um estado muito forte, um estado muito grande E geralmente é assim, quanto maior o estado, menor o indivíduo, menor a liberdade e maior a pobreza Geralmente é isso que acontece Ah, puta que pariu, existem drones poderosos assim? Eu estou aqui, e agora? Não parece haver nenhum perigo aparente, procure um lugar para sentar enquanto eu respondo ao IP que está enviando o sinal de socorro Essas drones têm tanta liberdade, eu já vi uma dessas pernas neutralizar algo Ah, como é que é? Um celular flip? Era para eu achar graça nisso? É um criptofone, ele é seguro Todo aparelho no CTOS pode estar comprometido Se ouvirem a gente, estamos mortos Nós dois Quem está falando? Não importa O importante é que tenho informações do Sears E acredito que foram agentes corruptos que te incriminaram Por mais difícil que seja admitir Talvez o Dead Sex seja minha única chance de detê-los Nós vamos te ouvir, mas eu não prometo nada Ótimo, escondi as coordenadas de um ponto de encontro num dispositivo daquele estabelecimento Bagley, Sabine, o que vocês acham disso tudo? Ah, isso é um problema Então o sujeito do Sears disse que o Zero Day é composto por um bando de coisões do serviço secreto? Bom, até que faz sentido Os atentados foram sofisticados demais, mas o Sears daria conta Oficialmente, o Sears, ou o Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais Usa dados de vigilância do CTOS para identificar ameaças criminosas e terroristas em larga escala Aí eles mandam a Albion atirar na cara dessas ameaças Por exemplo E devido ao aumento súbito da violência em Londres O Sears passa a permitir que as autoridades e a Albion utilizem força letal Por debaixo dos panos, o Sears usa os dados para ler mentes e prender quem estiver pensando besteira Bom, temos aqui meios e ocasião, só falta um motivo Só tem porco fascista no Sears, mas eles deveriam impedir grupos como o Zero Day de fazer merda Por que causaram uma merda? Quando encontrar o cara, pergunta E eu estou perambulando aqui por cima Porque eu vejo que tem uma máscara aqui E temos também pontos de tecnologia Eu quero, se possível, pegar essas duas coisas E vocês ouviram a voz aí no telefone que me ligou? Eu não sei se eu estou ficando louco Talvez eu esteja enganado Faz muito tempo que eu joguei o jogo Mas, olha a máscara aí Me pareceu, no telefone Olha que legal essa máscara Uma máscara medieval Me pareceu a voz do Aidan Percy O protagonista do primeiro jogo da série, o Hot Dog Zoom Me pareceu a voz dele, posso estar enganado Mas me pareceu a voz dele Será que o Aidan Percy que me ligou aí? Não sei Vamos descobrir Bom, preciso me encontrar com o contato da SIRS SIRS aqui no jogo, vocês viram aí O Bugley falando o nome em português Mas SIRS significa Signals Intelligence Response Seria uma resposta inteligente a sinais Vamos chamar assim, numa tradução bem livre Uma resposta inteligente a sinais É uma agência É uma agência, né? Que vai dar resposta inteligente a sinais Basicamente isso Se você pensar que SIRS com S no final É Signals Intelligence Response Pra ser um acrônimo Não precisaria ter esse S no final Deveria ser SIR Que seria até legal, né? SIR De Lorde, de SIR Um Lorde aí da rainha Alguma coisa assim Um cavaleiro, aliás Da rainha Ficaria legal esse SIR Mas colocaram esse S no final E ficou SIRS Eu não sei se isso é uma brincadeira com SIRS SIRS Não ficou tão conhecido aqui no Brasil Mas SIRS É Síndrome Respiratória Aguda Grave É outra doença vinda da China Um vírus se espalhou saindo da China em 2002 Se espalhou pelo mundo todo Quase pelo mundo todo Porque a contenção foi mais rápida Acabou atingindo pouco o Brasil O SIRS atingiu pouco o Brasil Mas tivemos problemas nos Estados Unidos Diversos países da Europa Etc Parece até que foi uma prévia Parece até Eu não gosto de ser desses caras de teoria da conspiração Mas parece que foi uma prévia até pro Covid Porque sempre que aparece uma doença da China O mundo todo se ferra Mas a China já tá preparada Ela já pode vender as máscaras, respiradores Vacina, etc E todo mundo se lasca Todo mundo perde dinheiro E a China ganha dinheiro Eu acho curioso isso Olha o Lazarento aí da Albion Prendeu mais um cara Eles sempre estão prendendo pessoas aí Então não sei se é uma brincadeira com o SIRS Seria uma retaliação aqui à China Porque existe no mundo uma preocupação com celulares Com sistemas 5G, etc E outras coisas da China Porque acreditam que a China com esses sistemas e aparelhos Se espalham como um vírus Captando informações do mundo todo Então esse SIRS poderia ser uma brincadeira com o SARS Que é um vírus que vem da China Em referência a essa tecnologia chinesa Que inclusive está sendo proibida em diversos países do mundo Acho que a própria Inglaterra não aceitou o sistema chinês Nem celulares chineses Isso vem acontecendo nos Estados Unidos E em outros lugares também Pode ser que SIRS seja uma brincadeira com o SARS Temos um problema Ele não está aqui e há sinais de luta O que vamos fazer? O SIRS deve estar na cola dele Se conseguirmos acesso à infraestrutura de vigilância da área Poderemos reconstruir a cena em RA Cuidarei disso E que beleza Mais um sistema aqui para eu redirecionar Para eu poder ter acesso ali à fechadura Então continuando Continuando não Primeiro deixa eu lembrar para você Deixar o seu like aí no vídeo Não vai esquecer Clica no gostei E inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou Léo Enge, Léo ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras E ativa o sininho Que é muito importante Você verificar aí o sininho do canal E ver se ele está ativado Porque se ele não estiver ativado Você vai perder os próximos vídeos Vai perder muita coisa legal E daqui a pouco você se perde aqui do canal Vai perder muita informação Então não esqueça de verificar o sininho Se ele está ativado aí E compartilhe esse vídeo É claro Para ajudar o trabalho do canal Não esqueça de compartilhar esse vídeo Que você ajuda muito aqui o canal Olá O que você está fazendo aqui? Eu não vi nada não, cara Como assim? Peraí Você não parece... Ah, que cacete Você está disfarçado, não está? Tentando ver se eu falo alguma coisa Não vai acontecer Mantenha a calma Eu não vi nada Pronto Agora volte ao local E vou reconstruir o que houve com o nosso contato Deve ser o nosso contato Caramba É, com certeza não foi um dos melhores dias dele Analise as pistas na área de RA Para descobrir o que aconteceu com ele Isso é uma arma não letal Então ainda há chances dele estar vivo Mas eu não sei em que condições Levaram o nosso contato do Sears embora Mas ele ainda pode estar por perto Posso reconstituir a rota do veículo Com as gravações desprotegidas Use isso para ir atrás dele O que? Não, não, não. A reconstrução está quase acabada. Nosso contato também, se você não correr. Parece que os agressores do nosso contato pararam aqui, mas não estou vendo eles por perto. Vamos analisar os dados e ver se descobrimos onde eles foram. CTOS AR, data reconstruction in progress. CTOS AR, data reconstruction in progress. Os agressores do nosso contato estão trocando de veículo para despistar os perseguidores. Essa tática é muito comum nas operações da Albion. Albion? Não deveria ser o Sears? O que eu vou falar? Eles são mercenários. As futuras investigações podem explicar por que estão interessados num delator do Sears. Eu realizei uma análise completa do veículo e concluí que se trata, de fato, de uma van. É verdade. Mas poderia elaborar sobre o que descobriu? Bom, eu também posso mencionar que os rastros do pneu contém vestígios de areia, o que indica que o veículo passou por uma obra recentemente. Mas você me conhece. Eu não gosto de bancar o sabichão. Eu estava procurando a atividade da Albion em canteiros de obras próximos. E para resumir a história, algum mané esqueceu de desligar a câmera de segurança na sala de tortura improvisada. Me mostre. Eu não sou quem vocês estão pensando, eu juro. Você é o Malik, agente do Sears e um cacoeta de merda. Não sou eu. Eu juro por Deus. Por favor. Por favor. Se ele morrer e nós não descobrirmos o que ele sabe, eu vou passar um ano sem dormir direito. Bagley, eu preciso de um local. Local eu já tenho. Eu só preciso ir para lá. Eu achei curioso na hora que eu fui abrir lá a fechadura e tinha o cara sentado. E aí eu escaneei o cara e apareceu o transeunte. Porque geralmente aparece uma definição sobre a pessoa. Engenheiro, médico, advogado e tal. Transeunte é um estado muito temporário. E transeunte é o cara que transita, né? Disse da pessoa que transita. O cara estava sentado. Eu achei que teríamos mais um diálogo aqui. Mas pelo jeito nada. Resgate o contato do Sears. Ah, voltando a falar do Sears, que eu tinha até esquecido. Então eu fiz essa analogia aí do Sears com o Sears, que talvez seja uma brincadeira. Mas talvez também não. Porque como tem esses Signals aí em Sears, talvez seja uma referência. Existe um braço militar britânico chamado Royal Corp of Signals. Que seria uma, como eu falei, um braço, uma vertente do exército. É uma vertente do exército britânico que é especializado em tecnologia da informação e telecomunicações. Então tem tudo a ver com o Sears. O que é o Sears no final das contas? É legal a gente conhecer a história do Sears aqui. Que faz a gente pensar sobre a nossa sociedade. E faz a gente entender como as coisas acontecem. Watch Dogs desde o primeiro é um jogo para quem prestar atenção. Caramba, o cara me viu, que droga. Para quem prestar atenção, Watch Dogs é sempre um jogo muito reflexivo. Você pode simplesmente jogar e fazer as missões. Ou você pode prestar atenção na história e prestar atenção nos detalhes. Porque o Watch Dogs é um jogo sempre muito rico em reflexões. Algumas reflexões são escancaradas, outras não. Outras estão aí nas sombras. Você tem que prestar bastante atenção. Então o Sears é uma empresa que instalou o sistema de vigilância. A gente tem um baita de um sistema de vigilância. Eles não simplesmente instalaram, né? Eles são responsáveis pelo sistema de vigilância que nós temos em Londres. Você fala, caramba, você tem um baita sistema de vigilância. Tá vigilando... Tá vigilando. Tá vigiando. Tá vigilando a sacanagem. Tá vigiando todo mundo. E eles não são responsáveis só por vigiar. Além de eles estarem vigiando todo mundo, eles são responsáveis pela resposta a essa vigilância. Então eu tô olhando, eu tô vendo um crime. O que que eu faço? Eu prendo esse cara, não vai dar tempo. Então eu mando um drone pra matar esse cara. O que que eu faço? Então essa empresa tem muito poder. A Sears tem muito poder. Nós vamos dar tanto poder assim pra uma única empresa? Eu já não gosto de monopólio. A gente vai dar tanto poder assim pra uma única empresa? Só que a Sears, ela estava sob o guarda-chuva da polícia britânica. Então era uma empresa que tinha poder, mas era uma empresa que estava sob o guarda-chuva do Estado. Eles falam, nossa, agora ficou muito melhor. Agora eu tô muito mais tranquilo que o Estado que tá mandando nessa bagaça aí. Mas, apesar de ser o Estado, como a polícia britânica, ela pelo menos era confiável, agora tá perdendo um pouquinho a confiança. Porque eles estão com umas ideologias absurdamente idiotas. O número de criminalidade tem aumentado bastante em Londres. E isso não tá vindo a público, que é o pior. Teve até um caso de um amigo meu, Benê Barbosa, foi pra Inglaterra. Teve um caso lá, 35 estupros. O mesmo cara estuprou 35 mulheres e ninguém tava sabendo. Isso não foi pra lugar nenhum, eles escondendo pra não interferir no turismo. Porque as pessoas viajam muito pra Londres. Então você arrisca a vida das pessoas por causa da sua ideologia idiota, né? Hoje, pra você ter uma ideia, hoje em Londres é assim. Você comete um assalto, um roubo, um estupro, um assassinato. Você sobe numa moto e vai fugir. O policial não tem o direito de te perseguir. Ele tem que ligar pra central e pedir autorização pra te perseguir. Até a central responder, o cara já pode ter ido embora. Mas vamos supor que o cara tá fugindo de Honda Biz, de scooter. E você ainda consegue autorização e consegue perseguir o cara. Você começa a perseguir o cara. Se o cara, imagina que seja um assassino, um estuprador. Estuprou uma mulher e matou a mulher. E você pegou ele e no momento que ele matou a mulher ele tá fugindo. Montou numa moto e fugiu. Você como policial, o que você faria? Um policial inteligente. Para aí, o cara não parou, mete bala no cara e acabou. Quantas pessoas esse cara vai ter que estuprar e matar pra gente parar esse cara? Mas não. Você liga pra central. Ó, posso perseguir o cara? Central. Tá. O que que ele fez? Ó, assassinou e estuprou. Ah, assassinou e estuprou. Tá, beleza. Então vai, persegue esse cara. Aí você persegue o cara. Se o cara de moto tirar o capacete e jogar o capacete fora, você não pode mais perseguir o bandido. Porque você pode causar um acidente e o bandidinho cair sem capacete. Coitado. Imagina se o estuprador assassino cai de moto sem capacete. Então você não pode perseguir o cara. Então Londres tá virando uma merda também. Tá uma porcaria Londres. Porque a gente tem que preservar a integridade do assassino. O assassino não preserva a sua, senão não seria assassino. Ou o estuprador não preserva a sua, senão não seria o estuprador. Mas você tem que preservar a integridade do assassino e do estuprador. Tá bom, tá bom. Sou do DedSec. Você me chamou. Mas é claro, você não devia ter vindo. Agora vão saber que traí eles. Não salvamos sua vida? Não, você só condenou nós dois. Olha, vou enviar as informações para um FTP anônimo. Eles vão explicar tudo. Quer saber? Prefiro que você explique tudo. Meu nome é Richard Malek. Sou analista de informações. Acredito que os Zero Days são agentes corruptos dos Sears que incriminaram vocês por poder. Agora estão matando ou chantageando qualquer um que for uma ameaça. O que me inclui por algum motivo. Curioso. Vou ver o que o Bagley acha disso. É melhor eu não me arrepender. Não posso prometer. Malek conseguiu fugir. E eu sugiro que você procure fazer o mesmo. Há variáveis demais aqui. É melhor conferirmos os dados dele antes de decidirmos algo. Entendido. Um segundo. Bagley, confira as informações dele. Depois chame a equipe para uma reunião, ok? Essa parada está muito incerta. Não estou gostando. A gente devia cair fora. Duvido. Ele precisa de ajuda. Posso sugerir uma terceira opção? Vamos usá-lo. Um traidor do Sears, mesmo que não seja confiável, ainda pode ajudar a encontrarmos os cretinos que explodiram metade de Londres e incriminaram o DedSec. Não precisa convidá-lo para o seu aniversário. É só usar as informações que ele tiver. Mandou bem. Beleza, falou. Vá à reunião da equipe, mas eu não quero ir para a reunião da equipe porque eu quero ir para a missão de distrito. Eu quero revoltar mais um distrito. Então, continuando a história do Sears. O Sears é uma empresa de vigilância e resposta, que é eu que me preocupa mais. Vigilância... Só a vigilância já é um problema. Eles são vigilância e resposta aos sinais da vigilância. Legal. Só que eles estavam sob o guarda-chuva da polícia britânica. Então, legal. A polícia é confiável. Então, vamos deixar. As coisas vêm aos poucos para te lascar. Não vem de uma vez. Então, o que aconteceu? Chegou uma empresa de vigilância e resposta. Tá bom. Vamos deixar ter esse poder? Ó, eles vão ter esse poder, mas eles vão estar sob o controle da polícia britânica. Beleza, vamos deixar. Só que o que fizeram? Acabaram com a polícia britânica aqui no jogo. Acabaram com a polícia britânica e colocaram a Albion no lugar da polícia britânica. E aí, o Sears ganhou poder. E todas as empresas, que não eram empresas, todas as agências de inteligência ficaram sob o guarda-chuva da Sears. Então, a Sears agora tem um poder absurdo. Além deles terem a vigilância e o direito à resposta às ações que eles percebem aí nessa vigilância. Eles têm a vigilância, eles têm o direito de resposta aos sinais. Agora, todas as agências de inteligência britânica e algumas, lembrando, que fazem parte do exército, etc. Todas elas estão sob o guarda-chuva da Sears. Ah, tem uma mulher me esperando ali, mas antes de falar com ela, eu tô vendo que tem pontos de tecnologia aqui pertinho. Bem pertinho. Esse tá fácil. Geralmente tá num buraco, tá sob o solo, tá em algum lugar difícil de eu pegar. Mas esse aqui não tava, não. Deixa eu ver se eu já tenho pontos suficientes pra adquirir aqui uma coisa que eu quero. Tá. Ah, deixa eu ver. 50 pontos. É, não vale a pena, não. Guarda, espera, eu preciso de mais 10 pontos. Você anda procurando o DedSec. Por quê? Ah, finalmente te encontrei, meu bem. É animador ver tudo o que vocês fizeram pela região. Os capangas da Albel estavam perturbando. Mas é claro que agora eles se alvoroçaram e querem fazer retaliações no bairro. Como assim? Criamos um grupo com a iniciativa de ajudar a comunidade. E por conta da situação, tivemos que fazer isso em segredo. Mas estamos bem debaixo do nariz da Albion. Certo. Ou seja, quer dizer que não está dentro da legalidade, né? Digamos que vocês nos inspiraram e vamos parar por aí. Mas agora descobri que a Albion está planejando várias incursões em Hackney. Não vamos sobreviver, a menos que vocês ajudem. Se conseguirem interceptá-lo antes do ataque, teremos tempo para transferir nossas operações para um lugar mais seguro. Consegui um aparelhinho que vai te ajudar a correr por todo o bairro do jeito que você quiser. Por que não dá um jeitinho nessa enrascada pra mim? Considere feito. O nível de aliança atual é de seguro. Pedidos de segurança reforçada estão ativos por toda a área de números. O nível de aliança atual é de seguro. 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 Vai pra trás, sua vadia. Não! Para! Nós vimos você com aquelas máquinas. Nem encostou nelas e conseguiu o grande prêmio. Acha que engana quem? Você é do DedSec, né, seu merda? DedSec? Não! Eu juro! Foi só um hack bobo! Um hack bobo? Eu tenho cara de jorna. Por favor! Você sabe o que acontece com membros do DedSec? Eles viram uma lição pros outros. Jonah! Não! 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 Dona! Vai lá contar pros seus amigos do DedSec. Fala pra eles ficarem longe daqui. Nenhum crime detectado recentemente nas imediações. Está bem, então. Sem tempo pra papo furado. A Albion já sincronizou as equipes de incursão. Vou enviar as localizações assim que conseguir. Você cuida deles. E então? Vamos! Você está perdendo tempo. O drone sofreu modificações. É um pouco mais rápido e tem uma blindagem melhor, mas a altitude máxima diminuiu. Além do mais, a Albion está usando o CTOS pra monitorar o distrito e vai derrubar o drone se ele voar muito alto. Hora de flutuar pelas ruas. Você foi bem ágil. Mas não fique borboleteando por aí. Vá para o próximo alvo antes que comecem o ataque. Cuidado. Drones da Albion indo na sua direção. Vá para o próximo alvo antes que comecem. E pelo jeito essas missões de distrito serão sempre desafios. A missão anterior eu tive que fazer uma corrida de carro e tal. Agora é uma corrida de drone. Bacana. Mas só pra terminar essa história da SERS. Então é importante a gente entender como que as coisas acontecem. Pra que a gente não seja diminuído como indivíduo. Que é o que acontece. Você vê toda essa história que a gente teve aí com o COVID. Isso gerou um monte de dados sobre como a população responde. E é importante. Claro que nós temos um vírus. Tivemos. Aí temos, né? Você tem um vírus aí como tem o SARS aí até hoje. Que ele é raro, mas existe até hoje. Tem o COVID e tal. Você tem esses vírus que é importante você se cuidar. A gente tem que instruir as pessoas. Olha, vamos tomar os cuidados. Usar máscara, lavar as mãos. Usar álcool em gel. Usar máscara principalmente com cuidado com os outros. Porque o brasileiro ele só usa se preocupando com ele, né? Se ele já pegou o COVID e se ele tá infectado, ele dane-se. Já peguei mesmo. Agora não preciso mais usar máscara e dane-se os outros. A gente tem que ter essa preocupação com os outros. Essa preocupação com a sociedade. A gente precisa ter. Isso é muito importante. Só que a gente não pode abrir mão da nossa liberdade. A gente tem que tomar cuidado com as proibições. Ah, vamos proibir isso. Vamos proibir aquilo. Vamos proibir o Natal. Cancelaram o Natal em São Paulo. Pô, pelo amor de Deus. Então tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que passar... Pô, você vê dentro das empresas. Você vai trabalhar com empresas, você tem situações extremamente perigosas. Onde você trabalha com metal líquido, com alta tensão, com alta corrente e tal. E a gente não proíbe as pessoas de trabalharem com isso. As pessoas trabalham tomando os cuidados. Então a mesma coisa se você tem um vírus ou outras coisas. A gente toma os cuidados, instrui as pessoas. Cria novos mecanismos, novos protocolos. Mas interferir na liberdade a gente não pode admitir. Porque como a gente viu aqui no jogo com o SERS, as coisas começam aos poucos. Esse foi o último. Você estourou a boca do balão. Isso aí! E voa, SERS! Isso foi brilhante. Uma incursão dessas acabaria com o nosso ânimo. O bairro inteiro ia lamber as botas da Albion. Você mostrou muita coragem, meu bem. Sinceramente, você me parece mais do que capaz. A múmia aqui ainda sabe brigar. E agora o bairro também, graças a você. Não há de quê. Teremos uma chance melhor de derrubar a Albion juntos. A união faz a força, afinal. Falou bonito. Até mais. E vê se aparece. Parece que Hackney e Islington estão prontos para desafiar a Albion. Melhor que isso e impossível, DedSec. Aí sim! Mais um recrutado aqui no grupo. E eu não entendi direito o penteado dessa mulher aí com a qual eu falei. Ela pegou umas tirinhas de cabelo e grudou na cabeça com tachinha, grampiou na cabeça. O que aconteceu ali? Eu não entendi direito o que era o penteado aí dessa mulher. Bom, temos mais um distrito revoltoso. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. E apoie o trabalho do canal compartilhando o vídeo. A coisa mais importante que você pode fazer para ajudar o canal é copiar o link aí, mandar no seu grupo de WhatsApp ou clicar no botão compartilhar aí embaixo que você pode compartilhar o vídeo em qualquer rede social que você queira. Então agradeço muito mesmo. Todos estão sempre ajudando com like, compartilhando o vídeo, que estão inscritos aqui no canal, etc. E é isso aí, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!